Minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu estou com a tag maravilhosa e muito divertida. Vocês vão amar saber das minhas respostas, dos meus segredinhos. Então gente, mas essa tag de hoje eu não estou sozinha. Eu estou em collab com algumas parceiras aí do canal, tá bom? Então quando vocês terminarem de me assistir, gente, corre lá na descrição que todas estarão linkadas. E as respostas delas, olha, vocês vão amar saber também, gente. Então a tag de hoje é, eu pareço uma boa esposa, mas então vem comigo. Vamos lá. Eu pareço uma boa esposa, mas sempre deixo ele chegar na hora do almoço, cansado, estressado, suado, sobrecarregado, né? Para fazer o suco, gente. Infelizmente, ele poderia chegar, abrir a geladeira e encontrar lá a poncheira cheia de suco que ele ama, né? Mas não. A bendita aqui espera o maridinho chegar para fazer o suco. Já pensou, gente? Pô, eu sou dessa. Fazer o quê, né? Eu pareço uma boa esposa, mas sempre espero o marido para fazer o suco. É assim. Bom, gente, eu pareço uma boa esposa, mas não trato peixe, gente. Para quem está há mais tempo aí no canal sabe, né? Que nas horas vagas, né? Nas folgas, o hobby do meu marido é pescar, né? Então, sabe, né? Vocês aí sabem quem é pescador. Enche lá a geladeira, né? O freezer de peixe e espera a esposa prendada ir lá e dar a tratada no peixe, né? Mas não rola, gente. Eu odeio tratar peixe. Eu quero ver o peixinho lá, fritinho, no prato, para colocar um limãozinho, né? E só comer. Pois é, gente, eu pareço boa esposa, mas odeio tratar peixe quem trata ele, gente. Infelizmente, é assim. Bom, gente, eu pareço boa esposa, mas sempre estou revistando o celular do meu esposo. Não é por nada, gente. É porque é de mim mesma. Eu tento me controlar, eu tento me policiar. Não, Elaine, vamos parar com isso. Mas eu não consigo. É ele dar uma brechinha e já estou lá. No celular, passando o pente fino, que nem ele disse. Já está passando o pente fino aí, né, menina? Fazer o quê, né, gente? Eu pareço boa esposa, mas eu vivo passando o pente fino no celular do meu marido. Eu sou dessas. Bom, gente, eu pareço boa esposa, mas já deixei meu marido sem almoço. Pois é, chegando do trabalho, naquele pique do meio-dia, chegou em casa, abriu a porta, olhou para o fogão. Nenhuma bendita da panela estava ligada, né? Não tinha almoço. Porque o bendita esqueceu, né? Você esqueceu, né, filho? A noite anterior, a rádio que você me fez, então ficou sem almoço. Então, gente, pareço boa esposa, mas já deixei ele sem almoço, gente. Bom, gente, eu pareço boa esposa, mas morro de ciúmes. Eu tento me policiar, como sempre, mas as coisas soltam da minha boca. Eu não consigo me controlar. As coisas soltam, lá que dá vontade de... Ai, gente, eu pareço boa esposa, mas eu morro de ciúmes do meu neguinho. Morro de ciúmes, gente. Fazer o quê, né? Ai, um dia eu mudo. Bom, gente, eu pareço boa esposa. Não me condenem, tá? Nessa última aí. Eu pareço boa esposa, mas eu já fingi uma dor de cabeça para não rolar. Quem nunca, gente? Eu acho, particularmente, que quem nunca... Quem nunca fez isso, né? Ah, pois é, gente. Ele vai ver esse vídeo e vai ficar tenino comigo. Mas, infelizmente, eu já fingi uma dor de cabeça, gente, para não rolar. Essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Foi com muito amor, com muito carinho, com muito prazer e dedicação que eu fiz essa tag para vocês, tá certo? E vocês que estão novos aí, novos inscritos que estão chegando, um abraço, um beijo. Sejam todos bem-vindos. E aos meus antigos e queridos inscritos que já estão aí, já faz tempo, um beijo também. E um beijo carinhoso, especial para cada um de vocês, tá bom? E você que ainda não é inscrito, que está vendo esse vídeo, então, perca tempo não, meus filhos. Se inscreva aí no canal, esse botãozinho aí vermelhinho, só é clicar. Ativa o sininho para receber novas notificações e todos os vídeos que eu postar aqui, o sininho tocar para você, tá certo? Então, gente, vão aí na descrição, tá? Nos vídeos das minhas parceiras aí do canal, tá? Beijos. Até o próximo vídeo. E não me deixem, tá, gente? Não me abandonem, tá bom? Fidelidade gera fidelidade, gente. Esse continua sendo o meu lema. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.